É aqui que a gente vai rolar pro show? E esse é o camarim? É, querida. Nem tudo são flores. Mas é só um evento. Passa rápido. Olha aqui, showbiz. Não dá nem pra tirar uma selfie nesse chiqueiro. Minha querida, posso te falar? Não dá, esquece o mundo virtual só um pouquinho. Pica o presente. Pode ser? Com um presente desse, eu prefiro me afogar no mar de curtidas. Você devia sossegar seu fato. Que bem que eu tô sabendo que o doutor Ricardo tá arrastando uma zinha pra você lá. Tá. Me promete mundos e fundos, mas... Não sei. Olha aqui, não precisa de dar minha conta, mas... Tem colega nosso. Tá virando um monte de família. Vem morar na Alemanha. Estados Unidos, Austrália. E tem outras que tão acabando a sarjeta. Não sei. As meninas vivem falando pra eu... Fisgar, levar essa chance. E casar com o Ricardo, mas não... Não rola sentimento. Viu? Não rola sentimento. Eu não entendo. Olha que você não entrou nessa que você queria arranjar o marido rico. É, né? Já te ouvi falando isso várias vezes. Ah, mas eu quero um... Um grisalho. Uma incedida, entendeu? Com a cara do... Do Richard Tinkerbeck. É, mas eu vejo isso é o Ricardo. Aquela cara dele de Ricardo. Aquele jeito dele de que acha que sabe mais pra todo mundo. Se fazer de burra, às vezes tem suas vantagens. Ó. Abre posse no mundo todo, tô te falando. Não, não. Eu tenho talentos pra várias coisas, mas pra mim fazer de sonsa não é um deles, tá? E outra. Quando que você vai arranjar o seu sugar daddy? Não, não. Não. Não tá nos meus pontos, não. Deixa eu te falar aqui que eu também não sei me fazer de sonsa, acredita? Eu duvido. Só quero arranjar dinheiro pra delas pro tal do meu. Só isso. Não vai ficar bem, tá?